Bom dia, pessoal. Eu sou Marcelo Campo e vamos para mais um resumo na ópera nesta manhã de 15 de março de 2022. Sessão asiática sofrendo muito por conta das quedas do mercado chinês, que sofre com Omicron, também sofre com fraquezas do setor imobiliário e também existe uma perspectiva dos chineses diminuírem juros para aumentar o poder da economia. Não aconteceu isso ontem, frustrando os mercados, os mercados desabaram. O futuro nos Estados Unidos agora também está operando em leve queda e o petróleo desabou mais de 5%, voltando a operar próximo a 100 dólares. Será que vai ter reajuste com os combustíveis agora para baixo? Está precisando, já voltou bem, chegou a 116, 120 dólares, e agora está a 100 dólares. E o minério de ferro também caiu mais de 5% lá em Itália. Amanhã também tem a decisão do Copom por aqui. O mercado já precificou a Selic em 13%. Vamos ver quanto vai ser o reajuste de fato, para ver como o mercado se comporta. E também tem um fato que está sendo bastante discutido, e eu acho que o mercado vai receber bem, que é a injeção de 165 bilhões do governo federal até o final do ano para tentar movimentar a economia aí. Tá bom? Vamos às bolsas aqui. Niquem 225 subiu 0,15%. Hang Seng, uma baixa de 5,72% lá na China, e Xangai também caiu 4,95%. Futuro de índice, operando agora o S500 em menos 0,10%, e o S30 em menos 0,14%, e o STEC 100, 0,07% de alta, a Nasdaq virou. E na Europa, o estoque operando em 1,68% de queda também. O petróleo WTI cai em 5,7%, operando em 97 dólares, e o petróleo Brent, operando em 101 dólares, uma queda de 5,49%. No calendário econômico, hoje, 9,6% de índice de preço ao consumidor nos Estados Unidos, e meio-dia, E15, a Christine Lagarde, lá do presidente do Banco Central Europeu, vai falar também. Então, eu sou Marcelo Campos, e esse foi o resumo da ópera Balança Mercado. Balança!